Galera, olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje pessoal vamos fazer aqui uma ocorrência, tá certo? Ao vivo aqui pra vocês aqui, tá certo? Hoje vamos fazer esse vídeo diferente aqui A borracharia ambulante foi acionada E vamos remendar o pneu agora na casa do cliente Antes disso não deixe de se inscrever no canal, tá certo? No canal, deixar o seu like, o seu joinha, tá certo? E se inscreva no canal pessoal, se inscreva que me ajuda muito É isso aí, vamos lá Agora senhorita, repausa aí, vamos botar É isso aí pessoal, é isso aí Vamos aí já, a ocorrência ali, tá certo? Aí vamos aí, siga aí já, já lá, tá certo? É isso aí, pausa aí, bora lá É isso aí, família É isso aí, bora lá Aqui o encontro aqui Vem me dar isso aqui dentro dessa foto, aqui já já, aqui né Se Deus quiser, tá tudo certo Vai se ver lá Chegamos aqui no nosso destino aqui Agora vamos filmar, agora vamos fazer o gravar agora Tchau 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 Aqui ó, pra galera ver aqui ó, com a sangue aqui ó, com a sangue aqui ó, com a sangue E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?